Hoje eu quero estudar um livro inteiro da Bíblia com você, não é um livro grande, é um livro de apenas três capítulos, é o livro de Abacuque, e o livro de Abacuque foi escrito há 2.600 anos atrás, mais ou menos entre 612 e 588 antes de Cristo, a Bíblia não fala muito sobre esse personagem Abacuque, nós não sabemos detalhes sobre a sua família, sobre a sua vida, mas nós sabemos muito sobre o momento que ele viveu, qual foi o momento que Abacuque viveu? Primeiro, um momento de muita turbulência e ameaças exteriores, o povo de Israel estava cercado por nações que os ameaçavam, em 722, a Assíria havia conquistado 10 das 12 tribos que compunham todo Israel, as tribos do norte, e a Assíria vivia rondando, querendo também pegar as duas tribos do sul, as tribos de Judá, mas, a Assíria agora já estava um pouco mais enfraquecida, era uma ameaça, mas não tão grande, porém, existia uma nação liderada por um rei chamado Nabucodonosor, quem já ouviu falar? Pois é, essa nação, a Babilônia, estava crescendo de maneira incrível, assustadora, a Babilônia, essa região toda, é a região onde fica o Iraque hoje, e a Babilônia estava crescendo, crescendo, e conquistando tudo, e de forma muito cruel e violenta, as ameaças externas ao povo de Israel, eram muito grandes, mas tem um problema maior ainda, as ameaças internas, porquê? Porque dois grupos se corromperam, o primeiro grupo que se corrompeu, lá em Israel, foram os políticos, os líderes, aqueles que deveriam governar, aqueles que deveriam promover o bem-estar do povo, mas esses líderes políticos, eles estavam mais preocupados com outras coisas, com corrupções, com seus interesses pessoais, um segundo grupo que se perdeu também, internamente, foram os líderes religiosos, eles perderam a visão, de que Deus tem a supremacia, eles perderam a visão, de que a Deus, devemos dar toda a honra, eles começaram a negociar com os poderosos, eles começaram a se vender para os políticos, eles começaram a aceitar benesses, em troca de apoio, então, os políticos, e os líderes religiosos, se corromperam, quando a liderança, se corrompe de um povo, quem vai pagar o preço? O povo, e quem vai pagar o preço maior ainda? O pobre, quando eu estou falando do momento de Abacuque, de que país que você lembra? é impressionante, como algo de 2.600 anos atrás, parece que é o jornal de hoje, nós vivemos momentos ameaçadores na nossa nação, momentos complexos na nação, hoje nós temos no Congresso Nacional, 120 mais ou menos deputados, que são os deputados conservadores, que aprovam a pauta da família, que são contra a droga, são contra o aborto, que respeitam as instituições, que respeitam a fé cristã, você tem outros 120 lá, que são aqueles, que são contra a pauta da família, eles têm esse direito, constitucionalmente, qualquer um tem direito de expressar a sua opinião, eles são contra a pauta dos costumes, eles são a favor de matar as crianças, a hora que quiser mesmo, ideologia de gênero, e eles não estão preocupados, se o político é corrupto, ladrão, se apoiar a pauta deles, eles apoiam esse político, mas no meio desses dois grupos, tem aí uns 270, que são os vendidos, se você dá para ele alguma coisa do lado de cá, ele vem para lá de cá, deu uma coisa do lado de lá, e vai para lá de lá, ele se vende, ele está lá para representar o povo, mas na verdade ele está lá representando o seu interesse, e ele se vende, às vezes por propina, e às vezes por emenda, o que é emenda? Um dinheiro que o deputado, que o senador, que eles têm direito, está no orçamento, é certo, é justo, ele pega esse dinheiro, e ele investe em alguma obra social, alguma obra de infraestrutura do seu Estado, está certo, está no orçamento, não tem nada de errado nisso, o problema, é que quem libera o dinheiro, fala, você tem direito, mas só vou liberar, na última hora, aí não dá tempo, você fazer nada no seu mandato, você não vai se reeleger, eu só te dou sua emenda, se você votar no que eu quero, é desse jeito, nós estamos vivendo tempos, que parece que a justiça tem lado, as coisas não são feitas para todo mundo, e julgadas para todo mundo do mesmo jeito, nós estamos vivendo um tempo, que se você falar o que você crê, da palavra de Deus, tem gente que se acha no direito, de falar que vai te prender, quando a Constituição do nosso país, que não foi alterada nisso, ela diz, que temos liberdade de expressão, e mais que isso, que temos a liberdade de credo religioso, e mais que isso, temos a liberdade de culto, e que isso é inviolável, ou seja, eu tenho direito de falar que sou contra o aborto, e ponto final, eu tenho direito de falar, que o princípio que creio da palavra de Deus, é que Deus fez homem e mulher, para constituir uma família monogâmica, é o que eu creio, é a palavra de Deus, mas parece que isso hoje, assusta, o cara que fala que é a favor, da liberação da maconha, ele tem esse direito, pela Constituição, ele pode ser a favor disso, eu sou contra, eu também tenho direito de falar que sou contra, só isso, mas nós vivemos um tempo, complicado na nação, e dentro desse contexto, de tanta injustiça, em que uma senhorinha de 70 anos, com a Bíblia na mão, que está lá falando, olha, eu não concordo, o que está acontecendo na democracia do meu país, ela é presa, como se fosse uma meliante, como se fosse um ataque à segurança nacional, nesses tempos tão desconfortáveis, surgem perguntas na nossa cabeça, nesse tempo, em que a violência, cresce a cada dia, em que você sai de um bairro para o outro, e tem medo, em que você para num sinal, e vem alguém com a bolinha na mão, e você não sabe, se debaixo da bolinha, tem mais alguma coisa, uma faca, uma arma, e você fica assustado, de parar num sinal, nesse tempo tão desconfortável, de empresas fechando, de muita gente traindo, muita gente que estendeu a mão, nesse tempo, surgem perguntas na nossa cabeça, e são as mesmas perguntas, que surgiram na cabeça de Abacuque, porque ele viveu nos dias dele, o que nós estamos vivendo hoje, e é por isso, que eu decidi hoje, em oração, trazer as dúvidas do nosso coração, porque as dúvidas do nosso coração, não todas, mas algumas, são as mesmas dúvidas do coração de Abacuque, e quais são essas dúvidas? A primeira dúvida do profeta Abacuque, diante das ameaças externas e internas, da sociedade que ele vivia, é a seguinte, porquê Deus permite, que a maldade cresça ao nosso redor? Não bate na gente essa pergunta também? Porquê que gente má, gente que é corrupta, gente que tem um monte de processo, continua deitando e rolando, continua decidindo o país, continua em função de liderança, continua prosperando financeiramente, como é que pode isso? Porquê que as nossas orações, não são respondidas? As coisas vão de mal a pior, tanta coisa acontecendo, o Abacuque pergunta para Deus, porquê que isso está acontecendo? Eu te pergunto, você também não pergunta isso? Porquê que gente ruim, que pratica o mal, continua cheia de poder? E gente boa, temente a Deus, é injustiçado? A gente se pergunta isso, e aí Deus responde, Abacuque perguntou, lá no capítulo 1, versículo 2 a 4, olha o Abacuque perguntando, ele diz assim, até quando Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que traga salvação? Porquê me fazes ver a injustiça, e contemplar a maldade? A destruição e a violência, estão diante de mim, há luta e conflito, por todo lado, por isso a lei se enfraquece, e a justiça nunca prevalece, os ímpios, prejudicam os justos, e assim, a justiça é pervertida, parece que está falando, do dia de hoje aqui no Brasil, ele fala, porquê que o Senhor permite esse negócio? Porquê que está crescendo tanta maldade? Aí Deus responde, quer saber a resposta? Quem está interessado? Deus responde, no capítulo 1, a partir do versículo 5, ele diz assim, Abacuque 1,5, Olhem as nações, e contemplem-nas, fiquem atônitos, e pasmem, pois nos dias de vocês, faria algo em que não creriam, se lhes fosse contado, estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias, que não lhe pertencem, é uma nação apavorante, temível, que cria a sua própria justiça, e promove a sua própria honra, seus cavalos, são mais velozes, que os leopardos, mais ferozes, que os lobos, no crepúsculo, sua cavalaria, vem de longe, seus cavalos, vem a galope, vem voando, como a ave de rapina, que mergulha, para devorar, todos, vem prontos, para a violência, suas hordas, avançam, como o vento do deserto, e fazendo tantos prisioneiros, como a areia da praia, menosprezam os reis, e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra, e por elas, as conquistam, depois, passam, como o vento, e prosseguem, homens carregados de culpa, e que tem, por Deus, a sua própria força, Deus responde, a pergunta de Abacuque, por que o mal cresce tanto? Resposta de Deus, e vai piorar, o senhor, acho que eu não entendi, eu te perguntei, por que o senhor permite? Pois é, eu permito, e ainda vai piorar, porque eu estou trazendo os babilônios, nação cruel, nação arrogante, nação terrível, nação que não respeita ninguém, nação com uma ganância incontrolável, e eles vão vir, e vão dominar vocês, e vocês ficarão subjugados, e vocês vão ter que prestar continência, para gente ruim, e vocês, vão ter que passar, perrengues, que vocês ainda não passaram, deixa eu te perguntar, essa resposta é boa? Alguém aqui, quer essa resposta, para a sua pergunta, por que o mal ao seu redor prevalece? por que que Deus, quando a coisa não está boa, Ele ainda as vezes responde, e vai piorar? Dois motivos, primeiro, porque ainda não aprendemos a lição, às vezes, uma circunstância, difícil, que você está vivendo, deveria te ensinar, certas coisas, mas você, não é um aluno aplicado, você não procura entender, o que Deus está falando, você não procura entender, o que Deus está querendo, então, Deus vai ter que apertar, ainda mais o cerco, vai ter que botar, mais lenha na fogueira, vai ter que ferver, mais a água, vai ter que apertar, um pouco mais, sua musculatura, vai ter que te aumentar, a pressão, porque você ainda não entendeu, a lição, a prova vale, de zero a dez, você está tirando, três ainda, você não passa, de ano ainda, você não passa, de fase ainda, você não compreendeu, ainda, alguma coisa, que Deus quer esclarecer contigo, porque Deus tem um plano contigo, Deus tem um objetivo contigo, você não é descartável, para Deus, Deus tem expectativa, sobre a tua vida, Deus quer que você seja, um símbolo, da prosperidade do reino, um símbolo, do amor de Deus, um símbolo, da disposição, por implantar na terra, a justiça de Deus, e se você não aprender a lição, o maçarico, tem que queimar mais, para as vezes, que quando o maçarico, estiver esquentando, você, opa, estou aprendendo, estou aprendendo, o segundo motivo, pelo qual, muitas vezes, aquilo que está ruim, ao seu redor, ainda vai ter que piorar, é porque, muitas vezes, quer nos fornecer, um livramento maior, Deus, quer nos conceder, uma experiência maior, se você estiver, com dor de barriga, você nem ora, estou com dor de barriga, vou tomar um chá, chá de boldo, quem lembra do chá de boldo? 70, 80, vou, vou, vou comer só isso aqui e tal, então, você nem ora, agora, se tiver um diagnóstico, dizendo, olha, você está com a situação aqui, muito perigosa, é uma questão de vida ou morte, nessa hora, meu amigo, quando você é curado, você fala, senhor, muito obrigado, sim ou não? Quando você, está devendo, 500 reais, e você, ganha, 5 mil por mês, você fala, estou devendo, 10% do meu, do meu ganho mensal, mês que vem, eu pago, se não der para pagar de uma vez, eu pago em duas, de 250, mas, quando você pega, toda a economia de uma vida, você foi demitido, e aí, você pega, lá, 300 mil reais, e você, aposta, num projeto, de uma empresa, e você fala, não acredito nisso, eu vou montar esse negócio aqui, você pega tudo, você juntou, ao longo de 20 anos de trabalho, 300 mil reais, você bota tudo lá, e dois anos depois, você está devendo, 3 milhões, aí, nessa hora, amigo, se você pagar a conta, você vai falar o quê? Pô, foi Deus, cara, sim ou não? O ser humano, só aprende na bancada mesmo, só aprende no susto, muitas vezes, o Senhor, está permitindo, que aquilo que está ruim, piore, porque ele quer dar uma experiência maior, lembra da filha de Jairo? Jairo era o líder da sinagoga de Cafarnaum, ele vai até Jesus, é tudo pertinho, o dia que você for comigo a Israel, você vai ver lá, tudo pertinho, o Jairo sai de casa, vai procurando Jesus, está lá na praça, lá, enquanto Jesus, vai Jesus, vamos lá para ver minha filha lá, minha filha está morrendo, a frase é, minha filha está, morrendo, mas aí aparece uma mulher, que está com fluxo de sangue, toma o tempo de Jesus, Jesus conversa com a mulher, cura a mulher, não sei o quê, e está tomando o tempo, nisso, alguém sai da casa de Jairo, e fala para Jairo o quê? Jairo, já deu, a tua filha morreu, o que estava ruim, ficou pior, por quê? Porque Deus não queria curar a menina, Deus queria ressuscitar a menina, tem hora, que Deus está permitindo, que o maçarico aumente, que a pressão aumente, porque Deus quer te dar, uma experiência inédita, na tua vida, uma experiência transformadora, na tua vida, uma experiência que vai virar a chave, da tua cabeça, que vai virar a chave, do teu coração, que vai você viver, uma experiência com o Senhor, que você nunca viveu, que vai fazer você ser mais leal a Deus, como o Senhor nunca foi, que vai fazer você, amar mais a Deus, do que você amou a vida inteira, então Ele permite, às vezes, que aquilo, piore, e você, ah, piorou, não vou mais na igreja, ah, não vou mais liderar a célula, vou fechar a célula, eu trabalhando para Jesus, e a chave esquentando, e o Senhor só está querendo te dar, uma experiência maior, o Senhor só está querendo te dar, uma vivência maior, um aprendizado maior, um milagre maior, mas aí, o Abacu, que não gosta muito da resposta não, e ele faz uma segunda pergunta, que é uma pergunta do nosso coração, e a pergunta dele foi, como pode ser justo, gente pior do que o nosso povo, sofrer menos que a gente? O que ele está falando? Ele fala assim, ah, tudo bem, nós estamos falhando Senhor, então vai ter sofrimento para a gente, porque a gente se esqueceu do Senhor, porque a gente se afastou da tua vontade, do teu propósito, está bom, a gente vai ter que sofrer, agora o Senhor vai mandar a Babilônia, nos dominar? O Senhor vai mandar, o injusto nos dominar? Eu fazendo minhas coisas aqui, me arrebentando, e gente ruim prosperando, se eu mereço algum tipo de sofrimento, para aprender alguma coisa, para mudar em alguma coisa, caramba, e eles não precisam de muito mais sofrimento não? o Senhor vai agora, usar a Babilônia, esse povo cruel, esse povo terrível, esse povo que não respeita a Constituição, não respeita as leis, não respeita a opinião, não respeita o cristianismo, não respeita a família, eles é que vão me disciplinar agora? Não é a pergunta que a gente faz? por que certas pessoas estão prosperando tanto, avançando, e a gente tem nossas falhas, mas calma aí, eles são todos errados, como é que pode isso? Bate essa pergunta, sim ou não? E essa pergunta está muito clara, no versículo 13, quando diz assim, teus olhos são tão puros, que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade, então por que toleras os perversos? O Senhor é puro, o Senhor é justo, o Senhor está tolerando os perversos, a Babilônia vir nos dominar, por que o Senhor está permitindo isso? Aí o Senhor responde, porque quem pergunta para Deus, com sinceridade, pode até fazer uma pergunta, que pareça mal criada, mas Deus vê teu coração, e Deus não fica chateado não, porque Ele entendeu, que você quer um diálogo franco, entre pai e filho, e Deus responde para ele, no capítulo 2, versículo 4, no capítulo 2, versículo 4, diz assim, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé, de fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante, e não descansa, ele é voraz, como a sepultura e como a morte, nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações, e ajunta para si todos os povos, todos esses povos, um dia rirão dele, com canções de zombaria, e dirão, ai daquele, que amontoa bens roubados, e enriquece, mediante, a extorsão, Abacupe pergunta, tá, mas porquê, que o Senhor permite, que gente pior do que a gente, esteja vivendo uma vida melhor, do que a nossa, e aí o Senhor responde para ele, ei, eu estou tratando com o meu filho, e estou te disciplinando, e te orientando, te ajudando a aprender, e a melhorar, agora, você acha que eu não estou vendo, o que eles estão fazendo, não? Eu estou até usando, a vida deles, para te disciplinar, para te disciplinar, para te ensinar, para te aperfeiçoar, mas, a chapa deles, está esquentando, ninguém foge da minha justiça, o dia deles vai chegar, algumas pessoas, nesse Brasil, pensam, que estão acima de tudo, mas, eles não estão acima de Deus, uma hora, a conta vai chegar, Deus, pode parecer, que está atrasado, mas não está, Deus está, no tempo perfeito, e quando chegar, o tempo do Senhor, ai daqueles, que vilipendiaram, com a fé no Senhor, aqueles que, destruíram, os princípios, do Senhor, aqueles que, não seguiram, a justiça, ele está falando, para o povo, e para o Abacuque, Abacuque, deixa eu te falar, fica na boa, fica tranquilo, resolve o seu problema, muda a sua vida, porque, com o ímpio, eu vou tratar, no tempo certo, se eles, não se arrependerem, eles vão ver, o que vai acontecer, se eles continuarem, roubando, propinando, fazendo violência, essas coisas todas, deixa comigo, eles vão ficar, dando propina, fazendo molecagem, perseguindo os outros, usando as instituições, para perseguir, gente honesta, não, não vai ficar assim, fica tranquilo, aprende a tua lição, que com eles, eu que trato, quem é você, para determinar, como que eu vou tratar, o outro, e principalmente, como eu vou tratar, o injusto, quando a gente, olha essas duas, perguntas, que são do nosso coração, e a gente, vê as duas, respostas de Deus, a gente, tira algumas, conclusões, eu queria tirar, pelo menos três, aqui hoje, a primeira, conclusão, que a gente tira, desse diálogo, é que a vida, nem sempre, é fácil, de ser entendida, cuidado, para você, não interpretar, o que você está vivendo, e o que o Brasil, está vivendo, e o que a igreja, está vivendo, de uma maneira, equivocada, às vezes, parece, mas não é, às vezes, parece que Deus, te abandonou, e não, Deus só está te chamando, para uma nova missão, às vezes, parece, que Deus, ignora a tua oração, e não, Deus está respondendo, não da maneira, que você esperava, às vezes, parece que Deus, está te ignorando, muito pelo contrário, Deus só está querendo, que você tenha, a obediência, necessária, para não jogar fora, a oportunidade, que Ele vai te dar, Deus, às vezes, está respondendo, não do jeito, que você queria, então, a vida, não é fácil, de entender, e aí, eu concluo, que há momentos, na vida, que não dá, para entender, só podemos, confiar, tem hora, na vida, que eu não entendo, porquê que morreu, porquê que passou por isso, porquê que está doente, porquê perdeu isso, porquê foi traído, porquê enganaram, eu não consigo entender, mas, eu posso confiar, porque a vida, é complexa, e nós não, vamos conseguir entender, tudo que está acontecendo, com a gente, tudo que está acontecendo, ao nosso redor, tudo que está acontecendo, com as pessoas, que nós amamos, tudo que está acontecendo, com a pátria, amada Brasil, a segunda conclusão, que eu chego aqui, é que Deus, é soberano, e suas respostas, não são as que gostaríamos, e nem no tempo, que gostaríamos, porquê que o mal, aumenta, resposta, você não viu nada, vai piorar, nem sempre, as respostas, de Deus, são as que a gente, gostaria, e no tempo, que a gente gostaria, então, eu aprendo o quê? que Deus é soberano, Deus está no controle, Deus sabe o que faz, não importa o quão ruim, as coisas fiquem, Deus sabe, o que vai acontecer, lá na frente, muitas vezes, nós fantasiamos, que somos deuses, se eu fosse Deus, eu faria isso agora, eu mataria fulano, eu explodiria, a tal lugar, sim ou não? se eu fosse Deus, eu acabava com esse pessoal todo, que faz isso e isso e aquilo, ei, você não é Deus? para de fantasiar, tem gente que está aprontando, e que Deus ainda vai fazer, uma missão linda, na vida deles, Deus ainda vai restaurá-los, como fez com Paulo, que era um perseguidor da igreja, e se tornou um promotor da igreja, a ponto de dar a sua própria vida, pela igreja, quem é você, para determinar, quem já deu, quem não merece mais a chance, quem é você? Deus é soberano, às vezes Deus permite um pouco mais de desconforto, porque tem propósitos maiores, eu preciso crer, na soberania de Deus, pastor, mas está doendo, pastor, mas o meu marido foi embora, pastor, mas o meu filho está perdido, pastor, mas minha filha, está passando uma dor muito grande, pastor, mas meu coração está assim, eu sei, não está fácil, mas você está andando com Deus? Estou, pastor, então fica firme, creia na soberania dele, ele vai intervir, ele vai intervir, ele é Deus, ele não te abandona, ele está no controle, ele sabe o que você está passando, o que o Brasil está passando, mas tem uma terceira conclusão, que eu tiro aqui, eu e você, não podemos nos abater, com as circunstâncias, pois o justo vive, pela fé, no versículo 4, do capítulo 2, nós temos isso, mas o justo, viverá, pela fé, pastor, estou devendo dinheiro, o que o diabo fala contigo? E aí, deu o dia, e está devendo, aí qual a sua resposta? É, diabão, mas o justo viverá, pela fé, pastor, mas, tem uma pessoa doente, na minha casa, e o diabo está falando para mim, olha aí, olha aí, doença na tua casa, qual a resposta? Tem doença, mas o justo, viverá pela fé, ah, porque uma pessoa da igreja, pastor, foi grosseira comigo, falou um negocinho, me deixou dodói, e o diabo falou para mim, sai dessa igreja, porque tem gente muito ruim lá, um, no meio de 15 mil, e aí, qual é a resposta? É, o irmão me machucou, é gente, onde tem gente, tem problema, mas, o justo, viverá pela fé, pastor, fiquei desempregado, eu tenho um dinheirinho, que paga minhas contas, até o final do mês, eu não sei, como vai ser mês que vem, que oportunidade, De que pastor? De declarar, que o justo, viverá pela fé, bota a fé no Senhor, e pergunta para Ele, o que Ele quer fazer, no meio desse teu desemprego, talvez o teu desemprego, é o início, de um movimento, de prosperidade, na tua vida, tu ia ser, uma pessoa limitada, o resto da vida, e porque tu perdeu o emprego, agora tu vai prosperar, como nunca, meus amados irmãos, às vezes a gente, esquece, que nenhum poder, é maior que Deus, às vezes a gente, esquece, que ninguém, é mais sábio, que Deus, às vezes a gente, esquece, que ninguém, nos ama, mais do que Deus, às vezes a gente, esquece, que ninguém é perfeito, mas Deus é, às vezes esquece, que o mundo, pode ser injusto, mas Deus, é justo, às vezes a gente, esquece, que Deus, não é como homem, para mentir, o que Ele promete, Ele cumpre, e Ele prometeu, vida abundante, anda com Ele, que as tuas dificuldades, de hoje, não vão roubar de você, o desfecho de vida, que o Senhor separou, e aí, eu fico impressionado, com a afirmação, final de Abacuque, eu não vou ler, na versão NVI, que, é o texto, que eu estou usando aqui, eu vou ler, numa versão, mais antiga, é a mesma coisa, só que ela é mais poética, eu gosto mais, dessa versão aqui, para esse texto, no capítulo 3, falamos do 1, do 2, agora do 3, no capítulo 3, Abacuque faz uma oração, e o final da oração, de Abacuque, é muito joia, ele fala assim, porque ainda, que a figueira, não floresça, nem haja fruto, na vide, ainda, que decepcione, o produto da oliveira, e os campos, não produzam mantimento, ainda, que as ovelhas, da malhada, sejam arrebatadas, e nos currais, não haja gado, todavia, ah, como eu gosto, de ser todavia, ainda, que a violência, aumente, ainda, que o desemprego, aumente, ainda, que o monte, de injusto, dê os rumos, da nação, ainda, que estejam, perseguindo, a minha fé, todavia, e Abacuque diz, todavia, eu me alegrarei, no Senhor, exultarei, no Deus, da minha salvação, Senhor Deus, é a minha força, e fará os meus pés, como os das servas, e me fará andar, sobre as minhas, alturas, Ele fala aqui, pode estar tudo ruim, pode estar tudo estragado, pode parecer, que não tem jeito, todavia, eu me alegrarei, no Senhor, eu exultarei, no Deus, da minha salvação, eu reconhecerei, que o Senhor, é a minha força, e Ele, me fará, voar, sobre grandes alturas, e prevalecer, sobre as minhas dores, e as minhas culpas, e me dará, o destino, de bênção, de prosperidade, de dignidade, de honra, de justiça, que Ele tem, sobre a minha vida, porque, quem dá a palavra final, na minha vida, não é a circunstância, e nem demônio nenhum, é Deus, para declarar isso, no meio das lutas, tem que ter uma palavrinha, presta atenção, câmaras em mim, maturidade, sabe qual o problema? muita gente na igreja, e pouca maturidade na igreja, e maturidade, espiritual, visão espiritual, no meio das lutas, só tem quem faz três coisas, presta atenção nisso, primeiro, tem vida devocional, você precisa ler Bíblia, todo dia amigo, orar todo dia, buscar o Senhor, todo dia, sem vida devocional, você é marionete, na mão de Satanás, sem nem notar, você toma uma depressão espiritual, de um dia para o outro, você tem que ter contato, com a palavra, viu como é que é, viva, viu como é que, abacu, 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 vou nem ler isso, eu abacucão, com um recadão, para a sua vida, dizendo para você assim, eu sei que você está passando, eu passei por isso, eu passei por isso, então primeiro, vida devocional, você quer maturidade, você tem que ter aproximação, de Deus, intimidade com Deus, Bíblia, oração, e culto, eu gosto da internet, ah, eu gosto de ver culto de cueca, ah, gosto de ver, assistir o culto, comendo salaminho, e tomando ainda uma cerveja, não é? Deixa eu te falar, você que está na internet, que bom que a internet chegou até você, a internet é uma ferramenta maravilhosa, e tal, vamos aproveitar, mas deixa eu te falar, a internet, é um quebra galho, nada se compara, com a atmosfera do culto, com o ambiente do culto, com a força do culto, com a determinação do culto, com a busca do culto, com o quebrantamento do culto, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, não faça uma igreja para você, dentro da sua casa, desconsiderando o reino, e a comunhão, e a convivência com o povo de Deus, não está certo, segundo lugar, para ter maturidade, primeiro, aproximação de Deus, Bíblia, oração e culto, segundo, convivência espiritual, você quer maturidade, você tem que conviver, conviver com gente da igreja, conviver com gente de Deus, conviver com pessoas, que possam você trocar, você tem que interagir, como é que a gente cresce, no trabalho da gente, interagindo com os colegas, como é que faz isso aqui, o cara te explica, você vai avançando, você chega lá, como é que você cresce, lá na escola, você está lá, você interage com o professor, interage com os colegas, faz trabalho em grupo, pergunta para um colega, o que foi que o professor falou mesmo, e você chega lá, como é que você interage, no futebol lá, para quem é jogador de futebol, você interage com o grupo, você fala, cara, quando eu vier aqui, você me dá ali, tal, tal, e vamos tocar a bola assim, vamos fazer assado, e você interage com o grupo, e vocês começam a ter um, já o pensamento do que o outro vai fazer, e aí o time melhora e ganha o campeonato, agora você quer, não conviver com a família, vem no domingo, olha para mim, recebe a visão, que Deus manda através do profeta, e depois você sai daqui, e não coloca a visão em andamento, não interage sobre a visão, não troca a figurinha, não faz conexões, para que essa, épa, olha aí, coincidência, essa hora, alô, o pessoal está ouvindo na internet? eles que não precisam ouvir, então eu vou continuar falando, está me ouvindo lá? beleza? então gente, nós precisamos de quê? nós precisamos de convivência, como é que a gente faz isso aqui na igreja? célula, você precisa de célula, você quer ter maturidade, você precisa conviver com a família de fé, interagir, um orar pelo outro, um clamar pelo outro, voltou, glória a Deus, você precisa de célula, ah não, eu não quero conviver, eu tenho meus amigos lá, a gente sai para jantar toda sexta-feira, então, poxa vida, você dá uma oportunidade para os amigos, interagir com você, e sua família de fé, não? você quer maturidade, você precisa interagir com o corpo de Cristo, célula, ah, eu cansei de célula, é, o diabo também está feliz, gente, célula, tem que ser aquela coisa, uma hora e quinze de reunião, depois fica para o lanche, quem quiser, mas aquela reunião profunda, de intimidade, fala, ora por mim, pô, que legal, que a palavra que o pastor pregou, diz isso, eu aprendi aquilo, você ministra no outro, recebe do outro, essa troca, ela é salutar, os seus filhos estão ali, fazendo bagunça, não, vai para lá, vai para cá, mas estão vendo, que o papai e a mamãe, trouxeram a palavra, para a semana, trouxeram a palavra, para o dia a dia, e tem uma terceira coisa, que te leva para a maturidade, sabe o que que é? Tratamento personalizado, você está na célula, mas tem um grupo, tem convivência, tem troca, só que você tem questões, pessoais, ninguém vai chegar na célula, e falar assim, cara, eu estou quase traindo a minha mulher, ninguém vai chegar na célula, e falar, cara, eu trago uma culpa no coração, por uma coisa que eu fiz, ninguém vai chegar na célula, e fazer uma pergunta, às vezes teológica, porque tem vergonha, de parecer boba, e alguém vai rir, ou seja, você precisa, de um tratamento, personalizado, qual o nome disso? Ah, é isso mesmo, discipulado, em que eu tenho uma interação, em que eu faço a pergunta que eu quero, em que eu falo o que eu quiser, eu não sou obrigado a nada, mas eu posso falar o que eu quero, eu posso pedir oração, sobre o que eu quero, eu posso ter um tratamento diferenciado, o discipulado, ele te brinda de muita coisa, quantas coisas que, no culto, você continua fazendo, na célula, você ainda, já diminui, mas ainda continua fazendo, mas, no discipulado, olho no olho, em que você sabe, que a pessoa vai te perguntar, e aí, leu o bíblio essa semana, orou essa semana, tratou melhor a tua mulher essa semana, tratou melhor teu filho essa semana, tirou um tempo para tua família essa semana, e você sabe, que essa pergunta vai vir, então, eu tenho que melhorar, para poder responder, de forma boa, e o discipulado, faz isso, você é, tem os seus parafusos apertados, para a máquina funcionar direito, então, você quer maturidade? Intimidade com Deus, Bíblia, oração e culto, convivência espiritual, célula, tratamento personalizado, discipulado, nós vamos trabalhar nessa direção, toda a igreja, e Deus vai fazer coisas, nas nossas vidas, que nós vamos ficar de boca aberta, nós vamos ficar, como fala aí no popular, de bobeira, com o que Deus vai fazer, irmãos, não estou brincando aqui, quem recebe a palavra profética agora? Nesse dia histórico, para a nossa igreja, em que nós estamos comprando, uma propriedade de 13.500 metros quadrados, nesse dia histórico, Deus está dizendo para a igreja, se afinem comigo, que eu prosperarei a vida de vocês, para uma dimensão, que o teu melhor sonho nunca imaginou, porque eu preciso de vocês, para empreender, o que esse espaço que eu estou dando, vai permitir, Deus está querendo saber, quem são os valentes, que vão receber essa palavra, que vão falar, conte comigo Senhor, eu estou disposto, para viver o exponencial, o Senhor, quer levantar uma geração, cheia do poder de Deus, cheia de criatividade, cheia de prosperidade, cheia de visão, empresários, que ganham muito, e ganham muito para Deus, gente, um tempo novo chegou, e aí, você foi abençoado por esse vídeo? Pois é, quem procura, acha, diz a palavra de Deus, e nós temos muitos outros conteúdos, no meu canal, que podem abençoar a sua vida, talvez você vai estar lavando uma louça, ouvindo, talvez vai estar dirigindo o seu carro, e ouvindo, quem sabe vai parar com sua família, para vocês terem um momento, de ouvir, e depois de compartilhar, o conteúdo de uma mensagem, que Deus me deu, eu queria tanto participar, mais da sua vida, se inscreva no meu canal agora, acompanhe os outros vídeos, se inscreva para receber, o Bom Dia Com Oração, que é uma meditação diária, que eu faço, dessa maneira, sem sombra de dúvida, você terá muito mais recursos, para a sua vitória, meu papel, somar com isso, que Deus me dê essa oportunidade, você pode me dar também, essa oportunidade, que Deus nos abençoe juntos, fique com Deus. E aí